Oi pessoal, eu sou a Lívia, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal, bora começar a nossa quinta-feira E gente, quinta-feira tem sido um dia difícil aqui na pizzaria Semana passada não saiu nenhuma, hoje acabou de sair o pedido e já é 10 horas Então até agora não tinha saído nada, tem promoção rolando e tudo, mas mesmo assim quinta-feira tá saindo um dia bem gordo aqui Acabei de responder um comentário agora há pouco falando que eu tava meio, como é que é, sem ar assim né E realmente gente, eu tô meio sem ar mesmo, acho que é por causa da gravidez, da ansiedade, não sei Mas eu tô tentando resolver, tô tomando um chazinho de camomila Porque naturalmente eu já sou uma pessoa mais ansiosa Aí agora então, mas tamo aí cuidando né Tô me cuidando, estamos bem, só tô Meio tem hora que eu fico meio esbafurida mesmo Não sei se tem essa, essa, como é que eu posso dizer, essa expressão aí na sua região Mas eu fico meio sem ar mesmo Aí eu tento parar um pouquinho, respirar Voltar ao normal Aí agora saiu esse pedido aqui, que é uma prima do Júnior Uma meia calabresa 2, meia brócolis Sem ar frio Ontem à noite eu parei um tempo E respondi todos os comentários que estavam acumulados Nossa, fiquei mais uma hora respondendo comentários Bem mais eu acho Deu bastante comentário mesmo que tinha Daí eu respondi tudo Os referentes à ripa né, do forno esteira É, a gente já falou em algumas lives né, tem algumas pessoas até que deram apoio a isso Mas a gente precisa continuar conversando porque a gente ainda não resolveu isso né A gente tem que mandar mensagem pras pessoas Principalmente aquelas que compraram mais números na ripa né Querendo ou não ninguém comprou acima do valor do forno paulistano né, que é esse com digital né, que a gente tá com ele agora Pra colocar ele no lugar do esteira Porque a gente fez a ripa do forno esteira com 20 mil números se eu não me engano Pra gente recuperar o valor do forno e fechar em cima disso E a gente não ganhou nem o valor do forno Nem metade eu acho É, acho que deu metade E aí não dá pra fazer o sorteio né Fica, fica bom pra gente E a gente ainda tem que pagar o envio e o conserto daquela peça né Do forno que tá ruim Que é a regulagem lá da esteira Daí a gente deu essa ideia De trocar pro forno paulistano Querendo ou não esse forno eu acho que é uns mil e oitocentos Dois mil reais dependendo de onde você compra E aí a gente tava pensando em trocar e já fazer o sorteio e já mandar pro ganhador É, mesmo sem vender mais né Tanto é que eu parei de divulgar no link da descrição Eu não coloquei mais o link da rifa por conta disso E é uma coisa que a gente não tá gostando de tá fazendo né Porque, mas se a gente continuar assim Quantos anos a gente vai deixar aí rifando? Já faz meses E não vendeu mais né A gente achou que ia vender Porque pensa bem Pensando agora, na perspectiva de agora A gente colocou 20 mil números à venda Agora a gente tem 14 mil seguidores Então, tipo, menos de um bilhete né Tipo, se alguns Se todos os seguidores comprassem um Alguns comprassem dois Já era pra dar Na nossa cabeça Ia vender rápido por conta disso Na época acho que a gente tava com 10 mil seguidores Ou 11 mil Mas só que tem muito seguidor que não participou Muito seguidor que não viu Então acaba que não deu muito certo essa história da rifa nossa E aí a gente não consegue pifar Porque não vendeu tudo né Nenhuma quantidade assim Que desse pra gente já fazer o sorteio E é o sorteio pela Loteria Federal Tudo certinho pra não ter problema E aí se a gente fizer o sorteio E der algum número que não vendeu A gente faz de novo Acho que pode ir 5 vezes né 5 números Que é o que sai na Loteria Federal Daí tem tudo isso Que a gente tá tentando ver Com vocês né Principalmente quem tá participando da rifa Pra trocar pelo forno paulistano Já que pelo forno esteira Tá complicado agora E não foi por nada disso assim Que o forno sumiu dali O forno agora tá aqui tá Foi só porque eu queria mudar Um pouco aqui a pizzaria Daí eu fiz isso Já que ele tava parado ali né Sem funcionamento Só ocupando espaço Agora ele tá ocupando espaço Desse lado de casa Basicamente é isso Daí a gente tá vendo O que a gente faz né O que a gente resolve Porque se a gente for continuar Vendendo ela do jeito que ela tá A rifa Pro forno esteira mesmo A gente acredita que vai demorar Bastante Teve gente até que fez comentário Falando assim que a rifa Só ia sair em 2030 E a gente fica meio assim né Porque a gente não queria Que fosse assim Mas Tá uso Aí o pessoal falou Que devia ter colocado A rifa mais cara E menos números Mas a gente queria Fazer acessível né Por isso que a gente fez A 1,99 É 1,99 É 1,99 né É 1,99 Tá aí Tamo aí agora Se a gente tivesse feito A o que? A uns 4 reais Eu acho Pelos mesmos números Acho que já tinha 4, 5 reais Acho que já tinha vendido Mas a gente quis fazer O mais barato né Mais números Mais barato E aí não vendeu E é complicado agora Querer mudar É mais Também não dá pra fazer Do jeito que Que a gente tinha proposto Ó Já coloquei aqui O Catupiry Tô fazendo devagar Porque não tô com pressa mesmo Porque só tem esse pedido Forno já tá quente Bacon já tá pronto Só falta agora Cobrir aqui com mussarela 150 gramas Daí numa live Próxima Ou até mesmo Nos vídeos né Quem quiser comentar Sobre também Aí embaixo Pode comentar Aí a gente vai ver No desenrolar Como é que a gente vai resolver isso Certo? Que a gente não quer Sair como errado né Da história A gente quer resolver Tudo certinho A gente é bem transparente Quanto a isso Tanto que Fizeram uns comentários aí Eu respondi O comentário Tudo certinho Pra não ficar nenhum mal entendido Bom Nossa pizza tá montada Bora levar pro forno A coisa já tá quente Geralmente eu mantei Mais ou menos 230 240 graus No máximo Se chegar nos 250 Eu já acho que fica Um pouco quente demais Mas aí eu tiro antes E coloco na telinha Vou retirar agora Nossa pizza Já até desliguei aqui Porque não saia nenhum pedido Nenhum Ó Que beleza Nossa pizza Ó o gordinho Passando Nosso sujeitinho Ó Feito na airfryer Bem sequinho Bem sequinho Toda gordura Ó É que a parte tá meio quente Mas a gordura Fica toda aqui embaixo Não vai pra vez Daí essa gordura Dá pra você usar Pra fazer as coisas Tem usado Pra você temperar feijão Fazer arroz É banho É banho Ela tem um gostinho Um pouquinho mais forte Porque é do bacon Mas é boa O urégano Tá pronta a nossa pizza Meia brócolis Meia calabresa Com catupi Aí pessoal Aproveitei que não tava saindo pedido Hoje foi só aquele pedido mesmo Mas já foi bem mais Do que semana passada Porque semana passada Não saiu nenhum Quinta-feira realmente Tá complicado Daí eu fiz aqui ó Franguinho Eu geralmente Quando eu fazia mais Que eu fazia uma caixa Dezoito, vinte quilos Mas agora eu tô fazendo Um pouquinho menos Daí eu vou porcionar agora Os novos saquinhos Ainda tá meio quente Mas eu já vou porcionar já Porque aí eu já vou organizar As coisas pra fechar Porque já deu o horário Da pizzaria já Aí eu porciono Saquinhos de cem E duzentos gramas Eu uso duzentos gramas Né Pra Pra fazer meia pizza Daí eu ajeito assim ó Fecho bem Tiro mais ou menos o ar né Enrolo E depois eu guardo eles direitinho Tem vídeo eu mostrando Certinho passo a passo De como eu faço o frango Quem quiser ver Eu vou deixar o link Na descrição Tá Que aí eu mostro certinho Todo jeito que eu faço Mas não tem muito segredo não Eu cozinho ele Só na água com sal Se quiser colocar um pouquinho De vinagre Pode colocar também Que ajuda a tirar um pouco Aquele gosto né Que o pessoal Às vezes não gosta Colocar um pouquinho de vinagre Ou agora sim Durante o tempero Mas é bem pouquinho mesmo Só uns pinguinhos Ou durante a hora Do cozimento também Também fica bom E eu coloco um pouco De molho de tomate Recolgo né Alho e cebola E eu gosto de usar O caldo margem Você pode fazer sem Fica bom Fica bom Mas eu acho Que o caldo de galinha Margem Eu gosto do margem Viu gente Eu não tô ganhando Pra fazer propaganda não Mas O das outras marcas Eu não acho Que fica tão bom Quanto o margem E eu gosto De colocar Um pouquinho No frango Eu acho Que dá um gosto Melhor Fica bem saboroso Daí eu coloco Coloral Pimenta do reino Dou aquela Boa refogada Gosto de colocar Também uma colher De margarina Junto ali No óleo Pra refogar as coisas Refogo ele bem Coloco um pouco Do caldo Do frango Também Pra Pro frango Não ficar muito seco Que eu não sei Se dá pra perceber Aí no vídeo Mas ele não é Um frango seco Ali junto É um frango Que ele não fica seco Daí eu vou Porcionando Tudo aqui Depois eu coloco No freezer E ele dura Se eu não me engano Até três meses Congelado Mas eu não estou Não tenho certeza Disso Só que nunca demora Três meses Pra usar Geralmente eu estou fazendo Uma vez por semana Duas vezes por mês Depende da quantidade Que eu faço E de como vai sair Pissa de frango Mas os meus clientes Gostam bastante Da nossa minha pizza de frango Tem uma história Fica marcado Fica marcado mesmo Daí ó Cada dois pacotinhos É uma pizza Daí eu gosto De fazer também Os pacotinhos De cem gramas Porque por exemplo Na pizza da promoção Eu utilizo Trezentas gramas Então é um pacotinho De duzentos gramas E um de cem Ou por exemplo Se eu vou fazer Uma meia pizza broto É cem gramas Que eu utilizo Na metade Então eu já tenho Que ter aqui O pacotinho Eu tiro o ar Até para caber mais Aqui ó Que é o que eu vou fazer Eu vou abrir novamente O saquinho Que aí eu consigo Usar o saquinho Duas vezes Para duas porções E aí se acabar Meu frango de duzentos E eu tiver dois de cem Eu uso também Aí eu fecho aqui também Daí quando eu vou utilizar Eu corto ele aqui né Deixo esse Uso esse Fica dois saquinhos aqui De cem gramas Usando só um saquinho Se você quiser Você pode usar Só um né Eu as vezes Quando eu estou com pressa Ou quando eu não estou afim Eu uso um só Mas hoje eu estou tranquilo Aqui eu estou Fazendo com Duas porções E um saquinho só Minha mão está limpinha Viu gente Por isso que eu pego com a mão E depois a pizza Ele vai congelar Tudo e a pizza vai para o forno Novamente não tem problema Eu pegar com a minha mão Higienizada É mais fácil ter problema Para mim Do que outra questão Assim tipo bactericida Porque eu tenho Uma alergia A tempero na mão Mas Coisa forte Por exemplo Calabresa Presunto Tudo ataca a minha alergia Daí quando eu tenho Que preparar a calabresa Por exemplo Eu peço para o Júnior Tirar A pelinha da calabresa Sabe Porque é pedir Para atacar a minha alergia Eu tenho que descascar a calabresa Daí eu não descasco Tirar O couro também Do bacon Eu peço para o Júnior Tirar Porque senão A minha mão Fica coçando Chega dói Daí eu vou fazer Alguns saquinhos aqui Quando eu terminar Eu mostro para vocês Quanto que rendeu Eu não sei exatamente Quanto de frango comprou Eu vou ver ali Se o Júnior guardou A notinha Para eu ver Porque eu ia marcar Mas sempre eu joguei fora E o lixeiro já passou Daí já era Mas eu acho que foi Uns 3, 4 quilos de frango Uns 4 quilos Não foi muito Dessa vez não Vou fazer só mais 2 saquinhos aqui De 100 gramas E o resto Eu termino de fazer Com de 200 gramas mesmo Que é o que eu mais Uso E aí quando eu terminar Eu mostro para vocês Como que ficou organizado Ó pessoal Terminei aqui Nosso franguinho Procurei certinho Quanto que tinha dado Tinha dado É Ó Vou começar do início O peito de frango Sem osso Estava custando 15 e 89 Tá Aí a gente pegou 4 quilos e 400 Só Que deu 69 E 91 Depois de cozido Temperado Tudo mais Nos rendeu 3 quilos E 40 Dá para mim fazer 8 pizzas E sobrou para um pedacinho Tá Deu 16 pacotes Desse aqui No total Cada um desse aqui Eu conto um Então deu 16 Cada pacotinho Contando com o tempero Aqui coloquei 3 reais de tempero Que é alho Cebola Salsinha Óleo Essas coisas O gás Eu não coloco Porque eu já coloco Na pizza Junto com os outros Fixos que eu coloco Mas basicamente 72 reais Deu para eu fazer 16 pacotinhos E ainda sobrou Um pedaço Mas aí eu coisei Só por Fiz a conta Só por 16 Cada pacotinho Desse Me rendeu Custou 4,55 Na média E para uma pizza Que eu uso 2 9 e 10 Certo E é isso De 4,4 Virou 3,40 De recheio Pronto de frango Para a pizza Agora desse jeito Aqui Eu posso embalar Colocar a etiqueta Tudo certinho E coloco No congelador E aí depois Quando eu precisar usar É só eu colocar No microondas Por 2 minutinhos Que ele fica ótimo Se for 2, 3 minutinhos E pouquinho Já fica bom Já E é isso Esse é o nosso franguinho E é isso pessoal Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem Alguma informação De como comprar O forno paulistano Ou uma pá Como essa artesanal Do paulo Tem aí embaixo Na descrição do vídeo Todas essas informações Além do nosso instagram Também que está Aí embaixo Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho Das notificações Muito obrigada Por ter assistido até aqui E até o próximo vídeo Tchau